Meu café da manhã favorito, continuando a saga do presunto. Primeira coisa, pega dois ovinhos e quebra dentro de um recipiente. Panela com água, joga um pouquinho de vinagre. Esquenta até formar essas bolinhas no fundo. Não pode estar fervendo, fogo bem baixinho. Delicadeza, coloca seu ovo aqui dentro pra gente fazer um ovinho pochinho. Cozinha até a gema ficar cremosa, tira, coloca num prato com papel toalha, um pouquinho de sal por cima. Pimenta. Agora a gente corta o presuntinho. Acho que é o melhor que eu já cortei na vida esse daqui, ó. Acho que esse é o melhor que eu já cortei na vida. Pega um abacate, o menorzinho vai ser mais gostoso, mas o grande também serve. Corta ele bonitinho pra gente botar por cima do pão depois. Pega um pãozinho nesse estilo aqui. Um pouquinho de manteiga na frigideira. Lava eles pra selar, até ficarem bonitinhos assim. Panelinha com água da torneira. Bolzinho aqui dentro. Duas gemas aqui dentro. Agora uma espirradinha de limão. Liga o fogo no mínimo e agora a gente vai batendo essa gema até ela clarear e dobrar de volume. Se liga aqui como a cor muda. Manteiga derretida aos poucos, batendo ainda aqui a gema. Pra montar primeiro o pãozinho, aquele abacate gostoso. A melhor fatia de presunto que eu já cortei na vida. Ovo poché. Isso daqui é maravilhoso. Capricha no molho holandese. E o quanto isso daqui é gostoso é... Não dá pra explicar não.